Tem que verificar. De qualquer forma, na matéria já houve a sentença condenatória em primeiro grau. 206 de agosto de 2009. Foi candidato a quanto? Cinco anos. Cinco anos. Presidente, o paciente está preso sem culpa formada há dois anos, nove meses e quatro dias. Não consta do arcabeço normativo como causa interruptiva do prazo da custódia que se diz provisória, e ela aqui já se projeta no tempo por mais de dois anos, avizinhando-se do terceiro ano, a prolação de sentença passível de ser transmutada de condenatória em absolutória no julgamento do recurso. Que se trate de sentença condenatória ou de sentença de pronúncia. O prazo alusivo à provisória, ele é aferido a partir do momento em que é implementada até o término do processo. Quando a Constituição pedagogicamente revela que o cidadão tem direito à solução do processo em prazo razoável, remete ao término do processo. Enquanto não selada a culpa, a custódia estará respaldada numa prisão provisória. Vou conceder a ordem, declarando, repito, a constitucionalidade do 44 da 11.343, no que veda a liberdade provisória, no caso de flagrante e tóxico, para afastar a custódia, tendo em conta o excesso. É como voto. Muito bem. Então, V. Exª, indefere a ordem inicialmente e declara a constitucionalidade da vedação da liberdade provisória. E concede por excesso de prazo. Porque aí o flagrante também, a prisão decorrente do flagrante também fica submetida ao instituto do excesso de prazo da provisória. Porque a prisão não deixa de ser uma prisão provisória. Muito bem. Obrigado, V. Exª. Como vota o ministro Celso de Mello. Sr. Presidente, como sabemos, com a prática do delito, A reação da sociedade jamais poderá ser instintiva, arbitrária ou irrefletida. Mas, ao contrário, essa reação nas sociedades civilizadas é ponderada, regulamentada, essencialmente judiciária. Daí, a cláusula de salvaguarda, assegurada a quem quer que se exponha a percepção penal instaurada pelos órgãos do Estado. A cláusula, seguindo a qual, mula pena, sine e udício. Aí reside, na verdade, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. Nós sabemos todos que o processo penal condenatório não é nem pode ser considerado como um instrumento de arbítrio do Estado. Ao contrário, ele representa um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da percepção penal. E, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa, do agente, que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença penal condenatória, O processo penal mostra-se como um instrumento que inibe não só a opressão judicial, mas a opressão de qualquer órgão ou agente do Estado. E que se acha condicionado por parâmetros jurídicos, que impõem, todos nós sabemos, ao órgão da acusação penal, e sempre em face da presunção de inocência, o dever de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade daquele que sofre a acusação penal. Em sede processual penal, nós sabemos, em sede processual penal, a regra geral é a do primado da liberdade. Somente se justificando a utilização, sempre excepcional, da prisão cautelar, quando existentes, fundadas razões de necessidade, fundadas razões de necessidade, apoiadas em base empírica idônea, considerado notadamente, em tal contexto, o direito fundamental à presunção de inocência. A privação cautelar da liberdade individual, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, prisão flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão fundada em decisão de pronúncia, ou prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, não se destina a infligir permissão antecipada à pessoa contra quem essa medida excepcional é decretada ou efetivada. Na verdade, a ideia de sanção é absolutamente estranha à noção e à função instrumental da prisão cautelar. Pois não? Você interrompeu, mas já interrompeu. Claro, muito prazer. Nós usamos aí, por uma certa metáfora, punição antecipada. Na verdade, nem punição antecipada pode ser considerada, nem se sabe se vai haver punição. Exatamente. É uma punição provisória. Na verdade, não há punição. Fala-se em antecipação executiva da pena que esta corte recrutou inconstitucional no HC, que foi relator e ministro Eros Real, julgado por esse plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, nem se pode cojetar de punição, de punição antecipada, de antecipação executiva da pena, porque há um direito fundamental que não pode ser desconsiderado, que é o direito fundamental de ser presumido inocente. Nós não podemos mais retornar às fórmulas autoritárias de um passado relativamente, historicamente recente. Fórmula que consagrava, na verdade, um verdadeiro despotismo explícito. Eu me refiro, e já o fiz diversas vezes na sua corte, ao ominoso, ominoso decreto-lei 88 de dezembro de 1937, quando já vigorava a carta política otorgada por Vargas, que representou o fundamento do Estado Novo em nosso país. O artigo 20 do Decreto-Lei 88, ele, é claro, mostrava-se adequado à natureza do regime ditatorial, então, implantado nesse país. mas, ele consagrava uma regra, quer dizer, dentro da lógica autoritária do regime, era normal, mas consagrava, na verdade, uma regra absolutamente incompatível com o modelo democrático. E o que que dizia o artigo 20, número 5 desse decreto-lei 88 de 20 de dezembro de 1937, em matéria de crimes contra segurança nacional? e eu leio a expressão textual, aspas, presure-se provada a acusação, cabendo ao réu, prova em contrário, fecha aspas. Isso era de uma violência iluminável. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, considerada a natureza democrática do regime político sobre o qual vivemos, tem repelido medidas que muitas vezes objetivam substituir pela vontade do legislador a vontade do magistrado. Nós o fizemos em algumas oportunidades. O eminente ministro relatou relembrou-nos que o plenário do Supremo, no caso de que foi relator em dentro do ministro Ricardo Lewandowski, apreciando em sede de fiscalização abstrata determinada regra no artigo 21 do estatuto do desarmamento, que continha a regra idêntica a esta, consubstanciada no artigo 44, proclamou-lhe a inconstitucionalidade que o legislador ordinário não pode, mais do que estabelece a Constituição, ele não pode infringir o texto da Constituição. Esse gesto de insubordinação normativa do legislador ordinário é inaceitável. Por isso mesmo, é que em habeas corpus, impetrado em causa própria por determinada pessoa que se encontrará presa, foi o relator do ministro Marco Aurélio, foi um importante julgamento dessa corte, o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional a cláusula da lei, da lei dos crimes ideórios, a lei 8072, se não me engano, de 1990, que determinava o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa, a escolha, a opção pelo regime, tendo em vista circunstâncias, pois não. Desde que o Supremo enfrentou a matéria, ficamos vencidos, eu e o ministro Sepúlveda pertenciam. Houve uma alteração de violência. A honra do seu voto. E eu fiquei vencido então, mas não importa, eu acho que o que é fundamental é o julgamento em si se reformou na corrente majoritária. Sim, mas eu não ia entender constitucional o preceito. Sim, exatamente, aquele primeiro momento. Eu fiquei vencido no segundo instante quando o tribunal entendeu inconstitucional. Mas o que importa é o julgamento em si. São as razões que deram suporte a essa decisão do Supremo declaratória de inconstitucionalidade daquela expressão textual constante do artigo segundo, se não me engano, parágrafo de primeiro da lei 8.072-90, enfatizando que o legislador não podia, substituindo-se ao magistrado, ele próprio formular uma verdadeira sentença legislativa determinando ex ante e em abstrato que a condenação por crime hediondo ou por delito equiparado ao delito hediondo que a execução da pena se desse em regime integralmente fechado. O fato, senhor presidente, é que e o Supremo tem dito isso, a gravidade em abstrato do delito não basta por si só para justificar inclusive o portato do poder judiciário e aí se a respeito temos um enunciado sumular nesta corte não basta para justificar a privação cautelada da liberdade individual do suposto autor do fato delituoso. Importante, senhor presidente, é destacar que o Supremo Tribunal Federal nesses diversos julgamentos tem demonstrado possuir a exata percepção de quão fundamentais para o país para a vida de seu povo e de suas instituições são a proteção e a defesa da supranacia da Constituição. quando esta corte apoiando-se na presunção constitucional de inocência afasta a possibilidade de execução provisória da condenação criminal ou impede que o Estado decrete arbitrariamente por antecipação a prisão cautelar de qualquer pessoa sem base empírica idônea justificadora da imprescindibilidade da real necessidade dessa medida constritiva do ius libertatis nada mais faz em tais julgamentos se não dar ênfase e conferir amparo a um direito fundamental que assiste a qualquer cidadão o direito de ser presumido inocente até que sobrevém condenação penal irrecorrível interessante que no âmbito da União Europeia há cerca de cinco anos elaborou-se um livro verde chamado livro verde e não um livro branco como se costumava denominar esse tipo de estudo mas um livro verde a respeito do tratamento que deveria ser dispensado a aqueles sujeitos a um procedimento penal ainda em curso sem condenação penal transitado em julgado notadamente como deveria ser o tratamento dispensado aos presos cautelares tendo em vista a presunção de inocência e uma série de medidas várias medidas foram recomendadas tendo em vista precisamente esse status especial de que goza qualquer pessoa independentemente do caráter hediondo ou não do delito pelo qual essa mesma pessoa esteja sendo investigada esteja sendo processada ou até mesmo haja sido condenada embora sem trânsito em jurado tem decidido em sede cautelar senhor presidente na mesma linha enunciada no doutor voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes entendendo que o artigo 44 proíbe de modo conflitante com o texto da constituição abstratamente apriloristicamente a concessão da liberdade provisória nos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo primeiro e 34 a 37 da lei 11.343 de 2006 a nova lei de drogas menciono e farei constado meu voto todas essas razões os diversos autores que se pronunciam nesse sentido recordo também rememoro tal como já o fizeram eminente ministro Gilmar Mendes que o suplano tribunal federal ao julgar definitivamente a ação direta 3.112 de que foi relator eminente ministro Ricardo Lewandowski declarou a inconstitucionalidade do artigo 21 do estatuto do desarmamento em decisão que no ponto restou assim ementada aspas insuscitibilidade de liberdade provisória quanto aos delitos delegados nos artigos tais 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 do estatuto inconstitucionalidade reconhecida visto que o texto magno não autoriza a prisão ex lege eu faria um parênteses aqui quer dizer nós iríamos na verdade retornar isso seria um retrocesso inadmissível em matéria de conquistas liberais iríamos retornar quase que a época século 16 dos bills ou no século 17 século 18 da França as letras de cachê em que simplesmente se inseria o nome da pessoa e a partir disto exatamente que em 67 em pleno regime militar caiu uma lei ordinária editada pelo congresso nacional eu não lembro ainda na faculdade em 65 estudávamos as modalidades de prisão preventiva prisão preventiva compulsória e prisão preventiva e facultativa em 67 sobrevém esta lei editada pelo congresso nacional e suprime e essa tem sido a tendência observada na legislação processual penal posteriormente em 77 é introduzido no artigo 310 do CPP o seu parágrafo único e hoje reforçado por essa recentíssima reforma processual penal de 2008 mesmo na hipótese de situação de flagrância cuide-se de flagrante próprio de flagrante impróprio de flagrante presumido de quase flagrante não importa ou até mesmo de flagrante de ferido não importa qual modalidade de flagrante o fato que o magistrado agora exercendo o controle em favor da liberdade de qualquer pessoa sobre investigação não há apenas agora de examinar aspectos meramente formais em torno do alto de prisão flagrante mas muito mais do que isso há de verificar se aquela pessoa incide em situação que possa justificar ou que poderia justificar não fosse o flagrante a documentação de sua presença preventiva por quê? porque o legislador processual penal quer fazer prevalecer o primado da liberdade em relação a quem? em relação a quem se presume inocente até que sobrevenha condenação penal e recorrido segundo a fórmula consagrada no texto não de qualquer lei mas no texto da constituição da república e eu também diria mais senhor presidente essa mesma situação de inconstitucionalidade por ocorrer uma verdadeira decretação para usar a expressão do ministro Lewandowski de uma verdadeira decretação legislativa como se fosse a lei se convertesse numa sentença legislativa uma decretação de prisão ex-lege como disse esta corte no julgamento da Adin 3112 que foi relator do ministro Ricardo Lewandowski sobre o artigo 21 do estatuto do desarmamento o texto magno não autoriza a prisão ex-lege em face de que responde esta corte pela palavra do eminente relator ministro Lewandowski em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela autoridade judiciária competente pois bem eu digo que essa mesma situação que se repete em relação ao artigo 44 da lei de drogas também renova-se a propósito da lei do crime organizado o artigo 7 da lei do crime organizado a lei 9.034 no retigo possui um teor normativo que reproduz a mesma proibição inscrita no artigo 44 da lei de drogas a mesma proibição como substanciado no artigo 21 do estatuto do desarmamento estabelecendo aprioristicamente em caráter abstrato a concessão de liberdade provisória impedindo que o magistrado tal como ocorre aqui em relação ao artigo 44 tal como ocorria em relação ao artigo 21 do estatuto do desarmamento impedindo que o magistrado atue com autonomia no exame da pretensão de liberdade provisória por parte daquele que sofre a percepção penal instaurada pelo estado e essa repulsa a tais preceitos legais artigo 21 do estatuto do desarmamento artigo 44 hoje no exame por essa corte da lei de drogas artigo 7 da lei do crime organizado são cláusulas legais que possuem idêntico conteúdo normativo essa repulsa tem sido manifestada por eminentes autoras Luiz Flávio Gomes em obra escrita com Raul Servini Geraldo Prado Roberto Delmanto Júnior Alberto Silva Franco dentre inúmeros outros eminentes doutrinadores que discutem essa questão pois não mas eu acho que o tribunal tem dado respostas diferentes para cada lei dessas situações eu lembro que por ocasião do julgamento dessa lei do crime organizado artigo 7 da lei 9.34 se não esteja nada optou-se pela interpretação conforme do dispositivo desde que haja motivação cautelar não tem isso dispositivo desde que haja dispositivo motivação mas isso apenas confirma a crítica que a própria doutrina faz a cláusulas legais como a do artigo 7 da lei do crime organizado ou a do artigo 9.34 da lei de drogas no sentido identificado não é o legislador mas é o poder judiciário apoiado em base empírica idônea base empírica idônea que evidencie a absoluta imprescindibilidade daquela situação excepcional consistente em que uma mudança cautelar da liberdade individual mas decisão que apenas confirma ou digamos a visão que está prevalecendo nesse julgamento que já prevaleceu no exame do artigo 21 do estatuto do desarmamento o fato senhor presidente eu vou concluir meu voto meu voto é longo mas eu farei constar dele quando da publicação do acordo as várias razões aqui expostas mas em suma senhor presidente a interdição legal a interdição legal em abstracto portanto em abstrato vedatória da concessão de liberdade provisória como na hipótese prevista no artigo 44 da lei de drogas incide a meu juízo com toda a vênia na mesma censura que o plenário do supremo tribunal federal estendeu ao artigo 21 do estatuto do desarmamento considerados os múltiplos postulados constitucionais violados por semelhante regra legal eis que o legislador não pode substituir-se ao juiz na aferição da existência ou não de situação configuradora da necessidade de utilização em cada situação concreta do instrumento de tutela cautelar penal que o ordenamento positivo oferece ao estado daí Luiz Joaquim essa decisão a propósito da lei do crime organizado ou seja cabe ao magistrado não ao legislador mas cabe ao magistrado aferir em cada situação ocorrente a partir de dados da realidade concreta a verificar se se configura ou não naquela específica situação uma hipótese que justifique a utilização sempre extraordinária desse instrumento de tutela cautelar penal consistente na prisão cautelar qualquer que seja a modalidade que ostente por isso senhor presidente com toda a velha eu acompanho integralmente eu dou o voto conferido pelo ministro relator e em consequência declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 44 da lei da lei isto da lei de drogas da lei 11 343 de 2006 agradeço a vossa excelência fiz a devida anotação eu também sigo o voto do eminente relator em em votos anteriores aqui na casa eu cheguei a a pensar diferente do que hoje penso fotos bem mais antigos eu dizia que a prisão flagrante de crime adiundo eu dizia ela opera por cinisma e perdura até a prolação de eventual sentença penal condenatória ocasião em que o sentenciante naturalmente fundamentará no artigo 312 da constituição ou do código processo penal se for o caso a continuidade da prisão que se iniciou justamente com o flagrante delito mas eu prossegui meditando sobre o tema e alcancei uma compreensão bem diferente das coisas e venho dizendo o seguinte não se pode perder de vista que há um regime constitucional não só da pena como da própria prisão sabido que a prisão muitas vezes é mais drástica é mais traumática é mais vexatória mais penosa do que a própria pena e venho dizendo o seguinte não se pode perder de vista o caráter individual dos direitos subjetivos constitucionais em matéria penal isso porque o indivíduo para a constituição é sempre uma realidade única ou insimilar irrepetível na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte por isso é que todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena prisão progressão de regime penitenciário liberdade provisória conversão da pena privativa de liberdade restritiva de direitos todo instituto de direito penal há de exibir o timbre da personalização tudo tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito constitucional penal porque a própria constituição é que se deseja e eu digo metaforicamente ortidianamente aplicada para lembrar o filósofo espanhol Ortega e Gasset de ouço joy e me circunstância ele usava no singular e como estamos a cuidar de prisão por quem é equiparado a é de hondo claro que esse tipo de prisão também se encaixa no princípio da personalização ou da individualização rigorosa tirando e lógico a hipótese de flagrante delito mas aqui eu passei a ver o flagrante delito por outro prisma diretamente à luz da constitucional à luz da constituição eu vejo o flagrante delito como um instituto que há de incidir por modo compatível com o seu próprio nome o que é flagrante delito é uma situação de ardência de ardência ou de calor da ação penalmente vedada mas ardência ou calor que se dissipa com a prisão de quem lhe deu causa ou seja em candência perfeito ou seja o flagrante delito é a causa e o dobre de senos ao mesmo tempo da prisão que se consuma por efeito dele ele se esvai instantaneamente com o trancafiamento o trancafiamento em si exaure a funcionalidade a prestimosidade na jurídica social do delito a continuidade desse tipo de custódia por consequência passa a exigir fundamentação judicial o que explica as normas constitucionais de que aí vem a lembrança do ministro Lewandowski artigo 93 Lewandowski número 9 todos os julgamentos do poder judiciário serão fundamentados sob pena de nulidade a prisão de qualquer pessoa em um local onde se encontre diz a constituição serão comunicados imediatamente ao juiz competente salvo nos casos de transgressão militar o crime propriamente militar definido também diz a constituição ainda a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária inciso 55 do artigo 5 ninguém será levado à prisão e nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança inciso 11 do artigo 5 ou seja há um regime constitucional da prisão e não apenas da pena ministro presidente se a vossa excelência me permite a partir do doutíssimo voto do ministro Celso Mello me ocorreu uma reflexão quando sua excelência disse que a lei estaria cerceando a atividade do magistrado e aí me ocorreu que este artigo 44 vende ainda mais um dispositivo da constituição mais um princípio fundamental que é o princípio da inafastabilidade da universalidade da junição que trouxe do artigo 30 do inciso 35 do artigo 5 que exatamente esse é o negócio seguinte a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão e ameaça de direito na verdade essa cláusula legal tem os vídeos de não-se-mão-se-mão se participa nação de poderes além disso claro perfeito na verdade isso não está sendo despeitado porque a lei disponível e nós estamos aqui a decidir se houve ou não a legalidade nessa concessão e não a concessão então não está havendo uma violação da inafastabilidade está havendo o poder judiciário está dando a resposta mas a constituição contém uma ideia força de que a prisão a regra da privação da liberdade do indivíduo é excepcional a regra é a liberdade a privação da liberdade é uma exceção à regra há uma necessidade de permanente controle da prisão por órgão do poder judiciário que nem a lei pode excluir vossa excelência acaba de enfatizar ministro que é para determinar a prisão é preciso que o juiz se pronuncie que é para autorizar a sua continuidade quando resultante do flagrante delito a continuidade tem que passar pelo crivo do poder judiciário é um vínculo operativo um vínculo funcional que se mantém até mesmo em período de estado de defesa até mesmo em período de estado de defesa eu gostaria de poder falar o seguinte será que nós não estamos perdendo um pouco o foco daquilo que está em jogo aqui que é evidente que se trata sim da questão da impossibilidade da prisão de princípio da prisão determinada pelo legislador mas aqui a questão principal é a defesa da sociedade diante de um flagelo que é o crime o tráfico de drogas sim isso ninguém está negando mas aqui se cuida de prisão em flagrante no âmbito dos crimes que a constituição ou que a constituição e as leis descrevem como tráfico de drogas então a prisão em flagrante mesmo se tratando desse crime que é comparado a adiundo ainda assim está sujeito a um regime constitucional a um regime constitucional da prisão a motivação a motivação mas o que eu estou tentando considerar é que há como conciliar a persistência a sobrevivência do dispositivo por com a determinação de que se dá exigência de não contornar a exigência de motivação olha o ministro aí já é o que mostra é que a sociedade não fica vulnerada o vice e a ordem pública tem portanto instrumentos vai não bater o ministro do tribunal tem a administração e o parágrafo único do artigo 310 do código de processo penal seja quando introduzido em 1977 seja com a redação agora quando essa recente reforma de processo penal de 2008 ele é muito claro hoje sempre deverá uma descomunicada prisão em flagrante de qualquer pessoa o juiz tem o dever a ferir não só da regularidade meramente formal do auto de prisão em flagrante mas mais do que isto da constatação de situações que não for a prisão em flagrante poderiam justificar a prisão preventiva e se não couber a prisão preventiva concede-se a liberdade provisória nós que tanto lutamos para que não haja uma afirmação de que a Suprema Corte pretende ser instância hegemônica que no regime democrático tem que haver a supremacia do parlamento e não a supremacia judicial se nós levarmos esse raciocínio nas últimas consequências de que nas casas legislativas se pode preconceber uma figura delituosa tem que ter um tratamento especial porque é um como se diz o ministro do joaquim do abalão flagelo na coletividade do tráfico de drogas ou se tem exemplos em meus etados de traficantes de 600 quilos de cocaína que tem que se presumir nascentes eu confesso a essa vez que eu tenho uma incapacidade total de entender a constituição a constituição elegeu esse valor ela estabeleceu que a lei considerará ser visível afiançada insuscetível de graça semestria a prática desses crimes se não é chegando nessa última coisa que tudo tem que passar pela supremacia judicial então estamos declarando constitucional também o artigo da constituição que já preconcebeu esses delitos de tal nota que não são nem admissíveis medidas de contra-cautana é que a constituição ela alude a prática de crime significando que que haja no juízo de que a prática do crime realmente é possível dizer que a prática do crime lhe dê de maneira definitiva quando fala apresentamente o maior de resto da supremacia é da constituição o problema é esse aí o que mais não é necessário que o que mais tem que ver a constitucionalidade nós estamos discutindo a constitucionalidade dos testes no caso do problema é a constitucionalidade de a lei poder a luz da constituição de estabelecer que são afiançáveis esses crimes mas se a lei é essa não é isso é o que é afiançável pode ser o problema quando é afiançabilidade o problema é o perdimento da liberdade provisória tanto que essa expressão textual impugnada nesse caso eu só me voltei contra esse raciocínio que está levando que levado as últimas consequências vai conduzir a interpretação que se quer a constituição poderia preconceber a inafiançabilidade determinada que deveria passar pelo juiz é que o instituto da inafiançabilidade não é incompatível com o instituto da liberdade provisória contra funções distintas e eu explico aquilo o fato em si da inafiançabilidade dos crimes adiondos e dos que lhe sejam equiparados não tem antecipado a força de impedir a concessão judicial da liberdade provisória conforme abstratamente estabelecido nesse artigo 44 da lei em causa o juiz está preso jungido a imprescindibilidade do princípio eu chamo de tácito ou implícito da individualização da prisão é que nós estamos habituados a falar exclusivamente de individualização da pena porque vem por modo explícito mas tácitamente implicitamente sistematicamente a constituição também fala da individualização da prisão a inafiançabilidade significa que ele não pode se livrar solto mediante o padrão de finanças exatamente isso eu digo assim a inafiançabilidade da prisão a inafiançabilidade da prisão não faz grande olha como quer a pena significar isto o Gonçalves acabou de dizer quer a pena significar que a lei infraconstitucional não pode prever como condição suficiente para a concessão da liberdade provisória o mero pagamento de uma fiança significa o que? se houver necessidade de prisão produtiva ele não vai continuar por eleito vale dizer a prisão em flagrante a prisão em flagrante não pré exclui o benefício da liberdade provisória mas tão só a fiança mas a fiança como ferramenta da sua obtenção da liberdade provisória se é vedado levar a prisão diz a constituição ou nela manter alguém legalmente beneficiado com a cláusula da afiançabilidade a recíproca não é verdadeira a inafiançabilidade de um crime não implica necessariamente não implica vedação do benefício da liberdade provisória mas apenas estou repetindo as palavras de vossa excelência sua obtenção pelo simples dispêndio de recursos financeiros ou bens materiais isso já tinha sido destacado desde o voto brilhante do ministro levando a ordem quando a discussão do artigo 21 na verdade o Eugênio Pacelli chama atenção dizendo que a referência na afiançabilidade no texto constitucional gerou essa confusão já chegou de forma tardia e inadequada diante da modificação ocorrida no plano legislativo e o Supremo tem decidido que a cláusula de inafiançabilidade não se mostra incompatível com a consensão da liberdade da modificação é essa que é questão isso ficou muito claro eu não vou prosseguir e concluo dizendo que no caso concreto o fundamento da liberdade provisória do paciente se baseou foi se levou na gravidade abstrata do delito olha o que diz o juiz em que pese as alegações do combativo advogado temos que de rigor a manutenção da prisão provisória do réu a fim de resguardar a ordem pública a qual deve ser entendida em seu sentido amplo pois seu conceito não busca unicamente prevenir a reprodução de infrações penais exigível nas hipóteses em que o acusado se revela pessoa caminheira quanto mais na senda dos delitos mas também se colima a cautelar a sociedade e a própria credibilidade da justiça a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz a reação do meio social a ação criminosa ou seja isso é um clichê que serve para qualquer processo para qualquer situação observa-se que com relação a alegação de inexistência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar melhor sorte não assista ao réu já que subsiste os motivos que seja a sua prisão aí vem isso é um discurso correto um discurso teoricamente abstratamente certo mas que não finca raízes suas raízes na realidade do caso ao menos esse vínculo funcional o juiz não fez disse o juiz o tráfico de entorpecentes porque assim denunciado repercute negativamente no meio social demonstrando que as pessoas honestas ainda que usuários viciados ou meros consumidores eventuais podem ser atingidos ou a qualquer tempo até pela perda da vida diante do réu interessado em disseminar quanto autoridades pretende cada vez mais combater o consumo de produtos proibidos o que gera por certa intranquilidade vamos convir não atende as necessidades do artigo 312 não atende é deficiente é precaríssima agora a pergunta que eu faço é não é possível resolvermos este caso simplesmente concedendo a ordem por este fundamento ou por um fundamento que o ministro Mato Aurelio concedeu sem declarar a infonstitucionalidade mas é o que o ministro relatou está fazendo incidentalmente declarando a inconstitucionalidade declara a inconstitucionalidade e a liberdade provisória mas essa declaração de inconstitucionalidade não vai reduzir nem expor a situação de perigo da defesa social porque sempre será possível a utilização pelo Estado pelo intermédio do poder judiciário dos instrumentos de tutela cautelar o importante é que haja a aferição pela magistrada em decisão fundamentada apoiada em más empírica idônea a aferição de exatamente bater flagrante ou decretando ser for o caso a prisão cautelar sem prejuízo da utilização do instrumento da prisão moramente temporária portanto os instrumentos de tutela cautelar penal em favor do Estado estão presentes agora há uma necessidade de um controle jurisdicional e a possibilidade do controle jurisdicional representa na verdade o fundamento maior de preservação do regime das liberdades que o poder judiciário aprecia de modo isento mas sempre fundamentando as suas decisões e com ampla possibilidade de recurso eu só queria fazer uma pequena observação em relação a essa chamada jurisdição constitucional da liberdade exercida por esse tribunal especialmente nas turmas extremamente relevante nós já tivemos a oportunidade de assaltar isso em vários julgados tenho visto os casos que aqui chegam diante da passagem por uma série de instâncias nós temos a justa expectativa ou teríamos a justa expectativa de que fosse quase que dispensável a intervenção do tribunal na maioria dos casos mas não é o que se dá nós temos uma elevada participação um elevado índice de deferimento de anascocos de variado a índole desde a fundamentação da prisão provisória muitas vezes precária 35% da segunda turma no semestre passado no semestre passado você fez esse levantamento veja é um índice altíssimo se nós considerarmos inclusive outros instrumentos como a própria ação direta ou talvez o próprio recurso extraordinário veja que é um índice alto daí a importância de se preservar a competência do Supremo Tribunal Federal em matéria de aduboscópios ao invés de questionar nós devemos defender exatamente e o que a segunda turma tem feito bastante bem é a sua presença de uma só rapidamente porque evidentemente com o Gilmar que se referiu a minha pensão eu apenas gostaria de forma muito urbana assentar que quando o oibiscópio chega ao Supremo Tribunal no alto grau o que ocorre na vida prática no primeiro grau é conferida a figura antijurídica é chancelada a prática de um ilícito no segundo grau é chancelada a prática do ilícito no Supremo Tribunal Justiça chancelada a prática do ilícito e aqui no Supremo Tribunal Federal por força de uma produção de não culpabilidade de uma pessoa já condenada três vezes ela obtém a liberdade e isso dá evidentemente uma certa cria um certo confronto com as expectativas dos reais destinatais das nossas residuiões é por isso que se pondera sobre as vezes uma utilização moderada do habeas corpus para determinados delitos de pouca monta ou para se discutir dosimetria de pena ou para transformar mesmo o Supremo Tribunal Federal num juízo de comissão probatória para se aferir a essa série de questões e se melhorar só para deixar consignado que aqui houve um debate franco o que nós pretendemos estabelecer foi que no nosso modo de ver a própria Constituição Federal ela valorou determinados ilícitos e ela a Constituição Federal que é a fonte de todas as leis de todas as decisões judiciais a própria Constituição Federal entendeu de estabelecer um regime gravoso para esses delitos então por uma interpretação teleológico-sistêmica chega-se a conclusão de que se a Constituição que a vontade da sociedade originária e poder fundante de todas as leis de todas as leis judiciais entendeu que nesses casos deveria ter maior rigor por uma interpretação finalística entende-se que essas leis que atenderam a Constituição porque a própria Constituição dispõe que a lei considerará esse regime especial é que se entendeu que essa lei essa legislação seria constitucional agora evidentemente que fazendo parte de um colegiado a partir da definição do plenário só nos incumbe nos subterrões a essa decisão eu acho que nós fizemos um equacionamento da Tavênia tecnicamente correto dos institutos aqui versados principalmente o da liberdade provisória em tema de clima de onda ou equiparado mas é isso mesmo é uma Constituição que está fazendo 24 anos já fará em outubro e que pela sua densa carga axiológica rende mesmo não sejam as interpretações díspares o tempo é que promoverá a depuração conceitual necessária senhor presidente só me permita como eu votei logo após o ministro Gilmar o eminente relator estava seguindo o mesmo caminho de sua excelência e não fiz a leitura do meu voto escrito mas esqueci de fazer o registro que vou juntar votos escritos fundamentando a minha posição e certamente nos regalará com fundamentos que só adensarão a nossa decisão e talvez presidente a gente pudesse propor que se autorizasse se trata de uma matéria que se repete que cada ministro dentro do seu do seu do seu do seu descrição faça eventualmente a aplicação desse entendimento por decisão monocrática tal como já fizemos em outras em outros casos em que o único fundamento da prisão é a meta invocação do artigo 44 sem mais perfeito fica sentado então essa autorização para o julgamento delegação para o julgamento monocrático coerente com o que eu venho sustentando a respeito dessa ação nobre que é a ação de aboscorpos no que voltado a preservar a liberdade de viver do cidadão ameaçado na forma na via direta ou indireta e peço venho que você no seu consigne o meu voto vencido quanto a delegação fica anotado na proclamação do resultado o dissenso do ministro Marco Aurélio quanto a delegação para a produção de decisões monocráticas na matéria mesmo sob a invocação do artigo 44 da lei o ministro não ainda não ministro Marmendes então vossa excelência por favor me acompanhe vossa excelência concede parcialmente a ordem e declara incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 44 da expressão e liberdade provisória constante do artigo 44 da lei 11.343 artigo 44 caput da lei 11.343 2006 vencido no ponto o ministro Luiz Fux eu conselho o ministro Joaquim da Luz eu não declaro a inconstitucionalidade concede a ordem face da insuficiência da fundamentação do decreto judicial e delegada a possibilidade de um relator e os relatores dos seus HC julgarem monocraticamente isso complementando a proclamação do resultado na linha do voto do relator a maioria decidiu pela delegabilidade da do poder de decisão monocrática por parte dos ministros da corte quando o único fundamento da prisão foi a média invocação do artigo 44 da lei caput etc agora o ministro Marco Aurélio concede a ordem por excesso de prazo mas é claro a constitucionalidade da revisão pelo congresso sim no que é vedado a liberdade provisória quanto ao flagrante no crime de tráfico e conceda a ordem pelo excesso de prazo da prisão provisória perfeito aliás eu me demorei um pouco mais na consideração do instituto do flagrante delito em face do voto de vossa excelência para até homenageá-lo